Eu vi lá que você tá lançando vídeo frequente. Isso, eu botei uma meta pra mim de tentar subir pelo menos um ou dois, pelo menos dois, cara, vídeo por semana. Aí a semana que eu não consigo subir vídeo, eu boto pelo menos um short, uma parada assim. Muito da hora, mano. Tô tentando fazer alguns vídeos diferenciados também, de outros jogos. Eu vi lá, pô, Hollow Knight, que joguinho eu acho muito da hora, mano. Sim, mano. Hollow Knight. Tem vários jogos nesse estilo assim que eu vou trazer. Você pensa em fazer tudo estilo plataforma mesmo, né? Sem sair do nicho. Eu lembro que eu tenho um vídeo, eu comecei a tentar subir Roblox no canal, aí dois, três vídeos flopou, mano. Aí um tá com mais de 60 mil visualizações. Mas é só ele, eu até me desanimei um pouco de continuar. Falei, pô, vou pegar só, tentar fazer tipo você assim, cara. Uma, pegar o nicho, o estilo que a galera gosta, assim. Sim. Sem perder a minha, meu jeito, né? Meu estilo de gravar. É, e senão você teria que criar outro canal e construir outra comunidade. É, e aí dá trabalho, mano. Mas você joga quanto tempo, Magic Campaign? Rapaz, eu devo jogar Magic Campaign já vai fazer uns três anos, mais ou menos. Eu jogo há bem menos tempo que vocês, né, cara? Meu primeiro vídeo que eu postei, você e o... E o Várias Coisas Nerd eram grandões, né, cara? Tipo assim, eu acho que vocês já tinham seis, sete mil inscritos ou mais. E eu postei meu primeiro videozinho lá. Uhum. Tudo da hora. Mas como é que foi o seu começo? Você pegava pouca view? Como é que... Como é que era o seu primeiro vídeo, assim? O que que você fazia? Era gameplay de Mach-Morra? Cara, vamos lá. Eu há cinco anos atrás, seis anos atrás, muito, muito tempo atrás, eu comecei a gravar gameplay de um jogo RPG estilo o Clash of Clans. E naquela época, eu fazia análise de herói, que lançava um herói novo a todo mês. Eu fazia análise, mas não pegava muito view. Aí eu comecei a dar umas dicas ou outras, mas desencanei do canal, parei. Duzentas views? É, uma coisa assim, duzentas views, cem, às vezes dava cinquenta views. Uhum. Aí eu desencanei, parei. Aí depois de uns seis, sete meses depois, eu fui olhar como é que tava o canal e tinha um vídeo, inclusive se a galera for no canal lá e ver, tem um vídeo que pegou doze mil visualizações. Eu falei, opa, peraí, o que que aconteceu aqui? Caramba. E eu já não jogava, eu já não jogava mais, tipo, e eu já não queria mais jogar o jogo, o jogo, pô, o jogo ficou muito ruim de jogar porque começou a cobrar muitos valores, né? A pessoa tinha gastado muito dinheiro no jogo pra crescer. Pay to win. Ficou muito pay to win, aí eu parei de jogar. E aí eu comecei a postar por diversão os jogos, os vídeos, os gameplays, daquilo que eu achava interessante no Magic Rampage, fazendo masmorra, alguma dica, alguma coisa que eu tive dificuldade pra fazer, eu pegava e fazia um vídeo como é que eu fiz, porque às vezes foi difícil pra mim, poderia ser difícil pra outra pessoa também. E aí teve o vídeo que foi o da sala de prêmios, que, tipo, quando eu subi o vídeo, assim, muita gente já sabia, mas muita gente também não sabe, porque é um vídeo que é viral, acho que é o vídeo do meu canal que tem mais visualização, que é o bug da sala de prêmios. Aí eu falei, caramba, dá pra investir no Magic Rampage, tanto pra crescer canal, porque querendo ou não, duas coisas, né? Gosto do jogo e o jogo da visualização, a galera comprou essa ideia. Aí eu comecei, né, a trabalhar, a estudar, de postar mais vídeos e tamo aí. Pô, da hora. E o Magic Rampage, uma coisa legal, é que até hoje, ele não é pay-to-win. Tipo, dá pra comprar algumas coisinhas, mas não necessariamente o cara que tem mais dinheiro é o mais forte. Sim, mano, é uma parada assim, eu lembro que, até pra dar uma moral ao jogo, eu comprei o machado que tudo vê, que eu já tinha na outra conta. Falei, pô, vou comprar o machado, mas o Magic Rampage, ele é tão top, mano, que você não precisa gastar dinheiro nenhum, mano, dinheiro nenhum. É só você jogar ali, na moral. Uhum.